Elas gostam da sua voz no ouvido E sentir o meu cheiro no lobo e bandido Elas gostam de ser dado ferido Sem pobre e sem medo, sem pensar no Que se apaixona com o cowboy Vai com calma, bebê, depois do pré vem o pai Sabe o que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra rosa, ela me pediu assim Eita, caralho! Faça a rosa em mim, faça a rosa em mim Quando tudo caiu, quando tudo caiu Faça a rosa em mim, faça a rosa em mim Tira o chapéu e a bota e eu te boto gostosinho Bota a rosa em mim, bota a rosa em mim É o Janduque! Elas gostam da minha voz no ouvido E sentir o meu cheiro no lobo e bandido Elas gostam de ser dado ferido Sem pobre e sem medo, sem pensar no Que se apaixona com o cowboy Vai com calma, bebê, depois do pré vem o pai Sabe o que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra rosa, ela me pediu assim Nossa rosa em mim, faça a rosa em mim Nossa rosa em mim, faça a rosa em mim O vossa rosa em mim, nossa rosa em mim Tira o chapéu e a bota e eu te boto gostosinho Bota, bota a rosa em mim Chama o Kiko pra fechar Martins Cidias, o estourado dos paredões Eu bombei, aquela moscada invejou Hoje ela quer me dar, só porque o que quer é o amorzinho Só das papinas, coxinha, arrasta ela pro cantinho Tô religando o massinho, pra bode alemãozinho, pra tchau pra mim Bombe, aquela moscada invejou Hoje ela quer me deixar, só porque o que quer é o amor Quando essa filha goste, arrasta ela pro cantinho Tô religando o massinho, pra bode alemãozinho, pra tchau pra mim Você me faz tão bem É que eu rasgo o outro mundo, onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem A carta me deixou sozinha no lindo com o meu travesseiro Me faz tão bem A carta me deixou sozinha no lindo com o meu travesseiro Bombe, aquela moscada invejou Hoje ela quer me beijar, só porque o que quer é o amorzinho Só das papinas, coxinha, arrasta ela pro cantinho Tô religando o massinho, pra tchau pra tchau pra tchau Você me faz tão bem É que eu rasgo o outro mundo, onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem A carta me deixou sozinha no lindo com o meu travesseiro Me faz tão bem A carta me deixou sozinha no lindo com o meu travesseiro Martins Cedês, o estourado dos paredões Martins Cedês, o estourado dos paredões E o melhor carregador de celular para o seu carro Não é isso aí, Tapia? Isso aí, galeguinho São vários padrões Como cartão de memória e pedrajo O melhor do Brasil Sucesso do Trulho Milionário Martins Cedês, o estourado dos paredões É feito igual a Oliveira, meu vaqueiro Cavalo selado com nuvem esporte A dança com o mal, minha vez é Na mata esteira, me entrega esse cabo Na marca do carro, quero ver, vou de trás Na mata esteira, me entrega esse cabo Na marca do carro, quero ver O combustível do vaqueiro É um vindo de pé Tem que beber no gargalo Que é o doido, não fica em pé O combustível do vaqueiro É um vindo de pé Tem que beber no gargalo Que é o doido, não fica em pé Onde tem meu nome, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio Dançando com a vaquerinha No meio do desmanteio Onde tem o doido, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio Dançando com a vaquerinha No meio do desmanteio O combustível do vaqueiro É um vindo de pé Tem que beber no gargalo Que é o doido, não fica em pé O combustível do vaqueiro Que é o doido, não fica em pé Tem que beber no gargalo Que é o doido, não fica em pé Cavalo semado com o Luiz Fora, balança curral, minha vez E agora, balança curral, minha vez E agora, balança batisteira Me pega esse ralo Na marca do carro, quero ver Vou deitar O combustível do vaqueiro O combustível do vaqueiro É um vindo de pé Tem que beber no gargalo Que é o doido, não fica em pé O doido, não fica em pé Tem que beber no gargalo O doido, não fica em pé Onde tem boba, não é o doido Vaquejado, eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas No meio do desmanteio Vaquejado, eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas No meio do desmanteio O combustível do vaqueiro É um vindo de pé Tem que beber no gargalo Que é o doido, não fica em pé O doido, não fica em pé É um vindo de pé Tem que beber no gargalo Não fica em pé Tem mais uma de vaquejada Tem mais uma de vaquejada Do DJ Evil Vem comigo, tô na pegada Hoje eu quero te ver na balada Mas tem que ser Prope pra ninguém saber Qualquer coisa me dá um sinal E o clima fica legal A gente se envolve E deixa acontecer Quero botar a sua boca Tirar sua roupa Fazer amor Gostoso, não se feito mel Se tiver afim Faz um sinalzinho Faz um sinalzinho Que a gente sai daqui Direto pro motel Se quer você faz um mel Que a gente se envolve A curtição cê faz um cê Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho Eu vou correndo amar você Se quer você faz um mel Que a gente se envolve E a curtição cê faz um cê Que a curtição cê faz um cê Que a curtição cê faz um cê E se quiser nós dois juntinhos Que a gente se envolve E a curtição cê faz um cê Que a gente se envolve E a curtição cê faz um cê Que a gente se envolve Nós dois um dia, faz um sinalzinho Eu tô correndo amar, amar, amar você Tem gente que não quer amor, só gosta do calor E faz embaixo do mundo E chega ainda tenua, dança a mão de toda nua E vaza não nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser pra sempre Mas não, mas eu gosto assim Ali não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto, eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser pra sempre Mas não, mas eu gosto assim Ali não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto, eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Sem amar, mas eu gosto assim É o som do Kiko Cantou Jóia Andrade, tamo junto É o som do Kiko Vou abrir uma garrafa, tirar minha camisa E sentar no capu da saveiro Colocar na caixa de som O som do que maltrata o grave O meu coração Porque hoje sou na rua Sou no copo, na loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta que dentro do bate, mata até que me derruba Vai! Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um mato Se eu cair na sua cama a gente pode Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama a gente pode Eu saio fodido de lá É melhor sumir que o repertório Mais gostoso do Brasil Chama o Kiko, vai! Chama o Kiko, vai! Vou abrir uma garrafa, tirar minha camisa E sentar no capu da saveiro Colocar na caixa de som O som do que maltrata o grave O meu coração Porque hoje sou na rua Sou do copo, na loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta que dentro do bate, mata até que me derruba Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um mato Se eu cair na sua cama a gente pode Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um mato Se eu cair na sua cama a gente pode Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um mato Se eu cair na sua cama a gente pode Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Eu caio no chão de um mato Se eu cair na sua cama a gente pode Eu saio fodido de lá Eu sou do Kiko Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vagueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue no lançar Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde é sua Pentei pra te esquecer De largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor pelado a puta Que só me batata bate, bate, me machuca Marina, tu jogou Onde são desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Martins Cidias, o estourado dos baridões Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vagueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregue no lançar Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde é sua Pentei pra te esquecer De largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer Mamita, ame מהustelza Só me batata bate, 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 mi machuca Do carento, jogou Onde são desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Se eu Geluca, hunca Só me batata bate, 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 me machuca Do carento, jogou Onde são desse vaqueiro Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Pior que cair no cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber O forró lembrado de você Saudade da porra, mas meu coração Se tu não tem vagueiro, não Onde é que chama na boca, se tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galeiro Volta, volta pro teu galeiro Amor volta pro meu galego Pior que cair do cavalo é não te ver Ô moren, a saudade é de você Respeita a cachaça, hoje eu vou beber Do forró lembrando de você Que saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro, não Como é que chama na borra, sem tu minha vida Que saudade da mexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu que calma Martins Cidês, o estourado dos paridões É perca de São José Como pode ser o gosto de alguém Se estava ao menos seu Fico desejando nós Gastando uma Produça postal e mais Para o meu rei Tô tanto adenço A planeta de barco É só impedir em mim, lembra Minha linda flor, meu jasmin Será que os melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo eu volto atrás Estou entrega a ponto de estar sempre só Esperando sim ou nunca mais É tanto Passa Mas pode sim ser Sim, amado E tudo acontecer Eu quero dançar com você 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 Dançar com você Aô, paixão Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Porque quando duas pessoas se amam Elas não se submetem Nem se dominam Apenas se completam E hoje vamos nos completar Nesse clima maravilhoso De Poço Verde Fest Oh, pra que tentar fugir? Oh, pra que tentar seguir? Pra que tentar seguir? Pra que deitar? Se não consegue me tirar Agora é com vocês, hein? Eu sei Depois eu ter pedido Oh, 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 oh Assim como eu chorei Sofri E ainda sou Toda vez que eu ouço Isso é Chicabana E Poço Verde, meu rei Eu não Não, não vou negar Não, não vou mentir Tanto como eu morro Se o amor que sinto É Não dá pra fingir Por isso é diverso Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu não, não vou negar Não, não vou negar Não, não vou negar Se o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre E perto de mim Meu nome é meu prefércio, Oliveira Primeira-dama, Cláudia Amor na sua vida Eu já toquei ela, daqui a pouco eu toco de novo Essa aí, essa aí, essa aí Ah, tá É a Chicabã Já estava perto do prazer, ao menos para mim Mas se o vento quiser te levar, você sabe o seu lugar Eu vou assumir logo e... Bora bebê, cavada de fim O que existe em mim Mas não pode ser mais um momento Tudo bem, seu tempo Eu toco de vaidade Já não tem lugar Não deixa o amor entrar Vou assumir logo e vem Amar Obrigado, meu amor Poderá sentir O que existe em mim Sente Diz que não foi um erro Eu te amar assim Outra noite Outra noite eu tive um sonho bom Pra pegar lá com você Fantasia O que restou em mim Foi o que sempre Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor E agora eu sei que você se foi Mas o Teixeira ainda está no ar Aqui que te levou Sente Sente Diz que não foi um erro Eu te amar assim Obrigado, Gé Sente Diz que não foi um erro Virou Assim Outra noite eu tive um sonho bom Pra pegar lá com você Eu sou do Kiko Chicabana, meu rei Salve, salve, galera Tem músicas Tem músicas Na vida da gente Que só presta ouvir bebendo E essa que eu vou cantar agora É uma delas, ó Se liga aí Segura Segura o trio, Matão Segura o trio Oh Oh Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Oh Quais as armas que encontrar Pra fazer ser picante Derrama seu amor em mim Tu mais não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere, me risca de amor Não foge, não me alimenta Sabe que Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que Me conquistou e agora estou só Quais as armas que encontrar Pra fazer ser picante Derrama seu amor em mim Tu mais não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere, me risca de amor Não foge, não me alimenta Sabe que Me conquistou e agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Não foge, não me alimenta Sabe que Já me conquistou e agora estou sofrendo E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Eu tô sofrendo, mas eu tô bebendo Porque só sofre por amor Quem não tem dinheiro pra beber E as seus pés vão me levar Onde as minhas mãos conseguem enxergar Me leva aonde você for Estar é muito solto Sem o seu amor Agora é a hora de dizer Pra cima, pra cima! E hoje eu te amo Eu não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Se por que, sim, pra que Tem que ser você Se ser necessário entender Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos conseguem enxergar Me leva aonde as minhas mãos conseguem enxergar Me leva aonde as minhas mãos Aqui a gente está no bloquinho da Chica Estarei muito só sem o seu amor É o bloco de amor da Chica, mano Agora é a hora de dizer Tira o pé do chico Que outra jeitinha Não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Se por que, sim, pra que Tem que ser você Se ser necessário entender E hoje eu te amo Eu não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você Se por que, sim, pra que Tem que ser você Se ser necessário entender É Chica, mano, meu rei Prefeito, Igor Oliveira, primeira dama Aplaudia Governador Fábio Metidiere Eu sou do Quico, o melhor Repertório do Brasil Itabaiana Hoje eu penso em você Nem como era Mães tão próximo Como é que eu fui me apaixonar por você Se não tivesse ido Estaríamos aqui Eu ia te pedir Eu ia te pedir pra ficarmos aqui A gente se perdeu A gente se perdeu E não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Relaxe Eu tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria aqui Tudo que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis E esse negócio é maravilhoso Tudo de saudade O que por causa da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Eu voltaria aqui Eu tava com saudade O que por causa da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A caminhão do brega foi que foi A mamãe não começou Porque ela me chamou Precou Rapada Vai passando a morca de fã A fada da seda Relaxa com esse sorriso e com a paz A fada da seda Relaxa com esse sorriso e com a paz A fada da seda Relaxa com esse sorriso e com a paz A fada da seda A fada da seda Não pega o pouquinho Entrando no barco, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro vento Safada, vai pra ser da mão a gasteira Meu parceiro Sandro Roda Brasil Os pintuseiros E vai, 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 vai Safada Senta, relaxa com esse sorriso e com a paz Senta, relaxa com esse sorriso e com a paz Senta, relaxa com esse sorriso e com a paz Senta, relaxa com esse sorriso e com a paz Martins Cidês, o estourado dos paredões É o melhor swing do Brasil, bebê Vai papai Ei, vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha base? Então vai entrar na nave Vou arranjar minhas costas quando passei com a minha tropa Pensei no suporte meu doce com várias novas Embaixo de babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro homem Opa, assustado, trajado, lá lá no peito que ela foge Sabe que a tropa maceta bem, o estralho aqui tá na moda Propou uma vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim, sussurra baixinho Sempre pra mim, vai Fala baixinho, bebê O melhor swing do Brasil Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha base? Então vai entrar na nave Ou arranjar minhas costas quando passei com a minha tropa Pensei no suporte meu doce com várias novas Embaixo de babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro homem Opa, assustado, trajado, lá lá no peito que ela foge Sabe que a tropa maceta bem, o estralho aqui tá na moda Propou uma vez agora que é o tempo inteiro Fala pra mim, sussurra baixinho Sempre pra mim Fala baixinho, vai É o melhor swing do Brasil Fala baixinho, é o melhor swing do Brasil É o melhor swing do Brasil Lembrei Olha chorando, dando porrada na mesa Terra Ai meu Deus O ar que tá bebendo é um putaquinho de esquina Cerveja e brinca Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim deitar Bora ver Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ficar, mas eu já me esqueci o coração Prometeu nunca mais recair, santo agora Bebeu, tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquela seu coração Olha aí 991250 Que tá curtida, Chica, Bara, canta junto Vamos! 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 É muita raiva misturada com a tristeza Olha chorando, dando porrada na mesa Vamos! 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 É muita raiva misturada com a tristeza Maré E dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ficar, mas eu já me esqueci o coração Prometeu nunca mais recair, santo agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que... Olha o número dela, o número dela! É muita raiva misturada com a tristeza Olha chorando, dando porrada na mesa Lembrei! É muita raiva misturada com a tristeza E eu não posso ficar, mas eu já me esqueci o coração Olha o número dela, o número dela me esqueci o coração Você é vaqueiro, chamego falando de amor Só prepara e vem Vejo nos seus olhos uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar Vem, vem, meu grande amor Alice, oh Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice, vem, meu grande amor Quero ficar com você Vejo nos seus olhos uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil, mas eu tenho que aceitar Vem, vem, meu grande amor Alice, oh Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice, vem, meu grande amor Quero ficar com você Alice, oh Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice, oh Alice Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei Você é tudo o que eu sempre sonhei